Tops da Arruchadeira Para na posição Para na posição gostosa Para na posição Para na posição gostosa Tu gosta ou não gosta Quando diga e roça De frente e de costa Toma sua gostosa, vai! Bota tudo nela Sarra bem gostoso nela Bota tudo nela Sarra bem gostoso nela Bota tudo nela Sarra bem gostoso nela Bota tudo nela Sarra bem gostoso Toma, 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 toma Só as maloca, só as maloca Toma, 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 toma Bota tudo nela Sarra bem gostoso nela Bota tudo nela Sarra bem gostoso nela Bota tudo nela, sarra bem gostoso Bota tudo nela, sarra bem gostoso Brinça no sol É o digue Zé reproduções, Juro pega gravações Tomas da rochadeira Para na posição, para na posição gostosa Para na posição, para na posição gostosa Tu gosta ou não gosta, quando o digue roça De frente ou de costa, toma sua gostosa Bota tudo nela, sarra bem gostoso Bota tudo nela, bem que tá muito marolada Bota tudo nela, bota tudo nela Só as maloca assim ó Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bota tudo nela, sarra bem gostoso nela Brisa, 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 brisa Bota tudo nela, sarra bem gostoso nela Bota tudo nela, brisa, brisa Segue no Instagram, arroba MCDig original Maredoso Nordeste, tops da rochadeira Música